Foi curioso, é eu que jogo agora mesmo, tá indo dar vitória na ordem certinha. O meu problema é, eu disse adeus para alguém e nós estávamos andando para a mesma direção, o que eu faço? Ai amor, nossa, aquele barulho. Esse é um problema muito sério, vou ter que usar meus melhores produtos. Eu tenho uma pergunta, tu sabe dirigir pra cá. Não. Eu já ia começar com você, então eu acredito que você é confiável. Você lembra qual era a sua carta? Eu lembro. Ok, então pode apresentar o seu produto pro meu problema. Aê, bolinho de arroz. Vou apresentar o meu produto invisível aqui, finge que aqui tem algo. Vamos lá. Então, que problema... Que problema? O que é isso? Achei que você ia resolver o meu... Cadê minha carta? Não encosta. Aqui, aqui, aqui. Então, o seu problema... Não, é um problema realmente sério e... Mano, é uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum. É muito constrangedor e pode causar depressão e um bagulho assim. Então, mano, o seu produto é uma adaga antiga de sacrifício, velho. Porque essa pessoa... Mano, essa pessoa não pode viver sabendo o que está acontecendo. Essa pessoa não pode contar pra ninguém. Ninguém pode saber. Ah, 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 o pesco-mari tava lá e o fó de sacrifício é o mesmo caminho que eu. E tem que matar essa pessoa. Mas, assim... Por algum motivo, nessa nossa sociedade hipócrita, matar pessoas dá problema. Você vai pra cadeia por ter feito coisas com um bom motivo como esse. Então, mano, pra você matar esse condeio, mano... Então, mano, você vai ficar muito triste com isso. Então, não fica tranquilo, porque ela muda de cor. Então, foda-se. Ah! RGB! Bom... Quem se preocupa com esse tipo de situação, tá ligado? É Gamer! Porque duas casas que eu não sei porque eu coloquei carta errada, mas ok. É... Mas... Faz uma coisa muito foda. Não, boa aí na sua mão, porque eu não tenho como ter certeza se tá pegando a que você comprou, meu. É, mas pra você, se você acha que você merece ser punido, fique tranquilo, ela sempre questiona se você está certo depois que você pega um pouco de comida. Cara, sempre pergunta, sempre faz pergunta a você logo depois que você come um pouco. Ele vai chegar num cerro. Seria uma mistura que tinha que me ter matado essa pessoa? Ela mereceu isso. Bom, depende, depende do seu senso de humor. Se você acha que valeu a pena ter matado, você fala, você podia ter esfaqueado melhor. Então o seu produto, ele quer que eu mate o meu amigo. Não, não vai mais, não, seu amigo não. Pessoa que pode estragar sua vida. Meu amigo. Ela vai estragar sua vida se ela contar mais. Ah não, é, eu disse adeus pra alguém, tá, ok. Você disse adeus, não é mais seu amigo. Adeus, adeus é adeus. Foda-se, você ganhou um produto que muda de cor. Foda-se, seu amigo. Imagina que legal, uma daga antiga que do lado fica azul, vermelha, parecendo RGB. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Quanto mais ela mata, tá ligado? É, quanto mais você mata, mais você libera. Ó, vou dizer, não resolve o meu problema, mas eu gostaria de ter isso. Agora tem que ver os outros compradores. Se ninguém resolver o meu problema, eu não tenho dinheiro. Não, ainda melhor ainda, se você gostaria de ter isso, se acontecer isso com seu amigo, você lembra de outra coisa. Você mostra, cara, essa situação constrangedora. Fica aqui na minha daga que muda de cor. Ele nunca que vai lembrar dos... Vou lembrar da daga. Isso inclusive, eu começo no negro e vou pra mulher. Oi. E não, seu problema é algo bem comum, pra falar a verdade. Mas eu tenho uma solução. Se você e seu amigo estão andando na mesma direção, você tira uma motociclo. Uma motociclo. É uma moto. É uma motociclo. Você tirou um... Um motociclo. Achei que você ia tirar uma motociclo. Puta que pariu. Mas tudo bem, um motociclo. Mas sabe o que esse motociclo tem ainda mais legal? Ele custa. É uma motociclo. É uma motociclo. É uma motociclo. É uma motociclo. Não, além de você não passar mais por essa... Por esse constrangimento. Uma motociclo. Você pode não... Além de você não passar esse constrangimento. Você vai poder chegar mais rápido em casa. Olha que maravilha. Mais animais. Que que você ganhou com essas duas motociclo. Por isso que ela voa. É, justo. Ela não obedece a gravidade. E resolve totalmente o meu problema, né? Porque se eu vejo que eu tô andando pra mesma direção que alguém, eu pego a motocicleta e voo pra cima. Não, mano. Não, mano. Interessante esse produto. Atende a todos os requisitos até agora. Vamos ver o antenor. Quer dizer, o branco... Vai ser o último mesmo? Nossa, que outro lado. O branco é o último, lógico. Então, então... Eu pediria pra você começar pelo dele, pra esquecer o dela antes do meu, mas tudo bem. Então... Minha... Minha... O meu jeito, assim, de resolver... Então... Deus comade, você especificamente... Que tava... Que tava se separando do seu amigo... O que eu tenho é um carro, meu. Porque... Você indo... Você indo de carro... Você não vai ter o problema. Mesmo que você esteja no mesmo lado da rua... Cara, você fecha a janela... E... Tipo assim... Que se foda. Ele vai ficar olhando... Ele vai ficar... Porra, o cara... Babaca, velho. Podia ter me dado carona... Nós estamos indo para a mesma direção... Vai! Mas que se foda. Tu coloca uma música alta... E... Ele vem com uma caveira de cristal dentro... Uma caveira humana... Pra você assustar... Não, tô brincando. Não, tô brincando. Não, tô brincando, gente. Não é o mesmo da última vez. Vocês lembram? Não... 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 Não lembra? Porque... Não... Ixi... Não, pera aí. Não dá. Olha... É mais barato... Porque ele... É a emidência... De um crime maior. Entende? Por isso... Você... Por isso... Já vem com desconto... E não só um... Mas vem com... Uma recolocação... Entendido? Um metro de brinde... Vem com seguro... Olha só... Só que... Não tem baterias incluídas... Baterias não incluídas... Isso precisa de bateria pra isso... Não... Olha só... Não... Vem com outro... Olha só... Ela... Olha só... Mais grande que o seu produto... Você pode não aceitar... Mas o seguinte... Vender o produto... Com bateria não incluída... É... Que que porra é essa? É... É... Estamos na Microsoft aqui... Vendendo pelo aplicador... Com... Com licença... É um carro... E vem com um outro... Vem carro sem bateria... Sem bateria... É como o carro vai funcionar... É mais caro... É mais caro... Sai mais caro... Poxa... Parece mais civilizado... É que o meu produto da mulher... É que o meu... Oito... Como você está hoje... Estou... Literalmente... Estou reclamando o produto dela... Nenhuma... Não... É que... Você deu tchau pra alguém... E você andando na mesma direção na rua... Então... Eu tenho a sugestão... Mais inteligente de todas... De vez em você ficar focado... De que você está sofrendo... Um... Um... Momento constrangedor... Que tal você ser... A pessoa que constranger a pessoa... Que tal você forçar ela a sair... E não você... Que tal você fazer ela ficar com tanto medo... De ficar com você... Que ela vai pensar que você é um louco... E que ela vai embora... Então... Eu ofereço a você... Uma namorada... Virtual... Entrevista oficial... Perdemos gente... Perdemos... Essa namorada... Você... Ela é... E... Ainda... Essa namorada... É invisível... Então... Então... Você pode conversar com ela... Na rua... E a pessoa que vai estar... Andando no seu lado... Vai achar que você é um louco... E ela vai sair correndo... E ela vai sair correndo... E não você... Eu levanto... Caramba ligueu... Nessa situação... Nessa situação... Eu levanto a mãozinha assim... Ou... A ideia não é... O problema não é ser constrangedor... Sim... Não é mais constrangedor ainda... Não é só uma pessoa... Que vai estar na mesma direção... São duas agora... Mas é o seguinte... Não é você que vai sair do caminho dela... Ela que vai sair do seu caminho... Falta matar... Então... E ela vem junto ainda... Com... Aham... Garante isso daí, mano... O que é isso aqui, gente? Alguém pode... Backfire... Saiu pela pelatras... Ah... Garante que vocês vocês... Sempre saiu pela pelatras... Iiiiiiiiixi... 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 Iiiiiiiixi... E realmente... Ele... Ele não queria essa vergonha... Ele começou a falar... Com uma laboratividade... E me envolveu... Ele que nunca vai me dar bola... Foda... Esse é o meu produto... Ele oferece o negócio até agora... Esse é o meu produto... Muito interessante... Não, calma. Terminei? Vai terminar, velho. Calma! Esmondeu o cliente! O que é melhor, senhor? Você sair como louco ou você ficar num momento constrangedor com outra pessoa? Não! Não! Por favor, não é meu! Foda-se. Devolva! Devolva! Não vou aceitar isso. Não. Não vou aceitar isso, moço. Mas sim, eu vou aceitar quê?? Aêêê! Aêêêêêê! Claro! Exato! Eu não vou gastar combustível nem energia pra fazer essa moto funcionar! Mas sim, não é melhor! Como é, Mad? Mas você vai ter uma direção de namorada, artificial. Não, tá falando aqui, mas tá gostando. Piscomade, piscomade, você vai ter uma namorada artificial. Que não me dá bola, pra quê? Ela não dá bola, mas você vai ter. Que legal.